Boa tarde galera, estamos aqui no estúdio Fabiano Tattoo e Piercing, agora eu vou estar fazendo uma perfuração na língua da minha cliente Alice, vai ficar linda, mais linda Alice, acompanha aí, se inscreve no canal, já deixa o seu like para ajudar nosso canal, valeu? Lembrando galera, já mostrei o material para ela descartável, tá bom? Isso é muito importante você ver com seu body piercing aí ou comigo, valeu? Olha galera, o resultado da perfuração, tá? Perfuração retinha, perfeita, é isso aí, um bom piercing de língua é assim, retinho, perfeito, valeu?